Bom dia pessoal, olha lá, o sol daqui a pouco vai dar o ar da sua graça, a gente está aqui em Osório, saindo do Poço do Túlio, onde nós pernoitamos, porém nós paramos aqui para fazer o serviço de borracharia. E eu estou indo aqui colocar uma aguinha na geladeira, porque eu acho que hoje o dia vai ser quente, viu? Aí eu vou aproveitar, vou colocar logo, então vou aproveitar, vou colocar uma água aqui, eu não sei se a gente vai fazer almoço, eu deveria tirar essa carne, né? Mas eu acho que eu não vou tirar, porque se a gente for fazer o almoço, vai ser um almoço rápido, porque hoje 31... Olha a baguncinha na geladeira. Hoje 31 de dezembro já, todo mundo aí se preparando, né, para fazer as viradas de ano. E nós preparando o Beto para fazer a sua última entrega do ano, que coincidentemente vai ser no mesmo local do ano passado. Vocês vão ver. A nossa geladeira, ela quebrou esse negocinho aqui, ó. Acho que foi eu mesmo que quebrei no dia, ainda, né? Sem experiência de geladeira, eu quebrei no início. Eu acho que tem como trocar essa tampinha. Vou até ver com o Beto, né? Se eles têm só a tampinha para a gente trocar, que fica chato de fechar. Tem algumas pessoas que tiram, né? Mas eu acho melhor não, senão gela tudo. Tá bagaçadinha, hein, fia? Ai, ai. Isso aí. Vamos ter a agulhinha gelada mais tarde, né? Acho que vai ser quente aqui. A entrega é em Porto Alegre. Deixa eu mostrar para vocês onde o caminhoneiro está. O motorista. Ele está fazendo uma troca de pneu. Ah, vai ser esse aqui. O pneu de dentro, ele achou um parafuso bem grandão. Apesar da gente estar indo para a empresa, né? Mas é um percurso ainda bem longo para ir para lá, então... É... Acho melhor trocar. Fala, oi, pessoal. Eu lembrei da Júlia. Oi, pessoal. Fala. Estou olhando ali onde é que está o microfone. Aí, ó. Porque sumiu a espuminha dele. Caiu lá no chão. E aí, pessoal, beleza? Já amanhecemos o dia assim, ó. Bravo. Tirei o pneu e a gente está fazendo a troca aqui. Tirei um parafuso de um parafuso na roda aqui, ó. Deixa eu deixar ele passar aí. Aqui, ó. Aí, já deixei marcada aqui para o pessoal lá já vir, né? A hora que chegar lá e for fazer o serviço. Aí, já deixei marcada ali já para quando eles forem ver o serviço. Olha lá, ó. Olha o dogzão ali, ó. Deitado ali, ó. Eu vi o gatinho. Deixa eu ver. Eu vou lá ver. Vai lá, que eu também estou. Nossa senhora. Olha o tamanho daquele lá, velho. Inha. Alô, Brice? Olha o tamanho daquele lá, velho. Você é doido? Deus me livre, rapaz. Jesus amado. Eu falei para ele, ah, ele não tem o portão aqui, mas nem precisa. Nem precisa. Ele chegou ali e falou, rapaz, será que fica? Eu na hora que eu encontrei ele, eu falei, será que fica? Essa borracharia aberta aí. Ai, também nem precisa. Ah, aqui. Tá madinho, né? E foi o que ele regia para mim, hein? Também para a chanta da casa? Tá. Vem. Mandou falar para o outro. Vamos lá. Aí. Foi? Aí, pode ir lá. Tá oferecendo ajuda, agora tem que aguentar. Deu. Deu? Deu, eu boto para a pulso, senão o pastor acorda. Ah, tá. Verdade. Só acorda aí que dá. Verdade. Ali ele fica preso na catraca lá. Olha a montanha. Você olha para a montanha e fala qual o reciclo? De onde vem o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Ou então, a minha fé move montanhas? Então, tá bom, rapaziada. Estamos indo ali fazer a entrega ali em Porto Alegre. Estamos com o agendamento aí, serrado aí, para poder finalizar aí a última entrega do ano aí. E subir a serra, né? Em busca de casa aí. E aí a gente vai fazer serviço em borracharia aqui, que imprevistos acontece, né? Esse pneu ele já tinha me dado trabalho já lá no Nordeste. Olha aí, ó. A lenda aí, ó. O 360 é aquele do 360? O 360, isso aí. Só que esse aí já foi pintado, já, parece. E aí o pneu me deu trabalho lá no Nordeste, mas aí a gente arrancou tudo, tirou, não tinha nada, cara. Não tinha nada, nada, nada no pneu. Ele murchou. Talvez deve ter deslocado o pneu, alguma coisa assim. Não deve ter dado vazamento. Ou o bico encheu de terra, murchou, alguma coisa. Ele amanheceu, murchou. Ou alguém foi lá e murchou, né? Porque acontece muito isso. Nos postos você para, alguém vai lá e murcha. E aí, acaba o pneu ficando baixo aí no outro dia, você vai tirar, não dá nada, né? Só murcho mesmo. Aí agora, ele apareceu com um prego, um parafuso. Aí eu arranquei o parafuso, corri atrás de borracharia, quase não acha, né? Final de ano, as borracharias, tudo fechado. Daí, mas graças a Deus, consegui achar aqui. E aí a gente vai tocar o barco ali em busca do Porto Alegre de Ouro. Positiva. Música Logo ali na frente a caba, a 101 vai para um lado. E começa a frio aí. Logo depois de Osório ali. Fio aí. Música Música Beleza rapaziada, aqui chegando, aqui próximo Porto Alegre, na região de Cachoeirinha. Música A gente vai pegar ali agora a avenida mais famosa da região, a avenida Assis Brasil. É a avenida que os caminhoneiros conhecem, né? É a nossa salvação ali em Porto Alegre. É Assis Brasil, cara. Dá acesso ao setor industrial aí, porque o restante aí é só bucha. Eu estou doido. Olha a saída, essa aqui foi da entrega da viagem passada, ó. Eu entrei aqui. E aí eu desinvoquei para dentro aí. Meu amigo, só Jesus, viu? Só Jesus na causa. Vou deixar a bolinha aí. Querendo descarregar a mercadoria. A gente vai entrar ali, a 2km ali, a nossa entrada ali. A gente vai pegar Assis Brasil e logo para frente ali. Vamos 2kmzinho para frente e já pega a outra. De acesso ao Zafari. A gente vai ter certeza que já tem Natal. Aonde? Lá no Zafari? Vai com certeza, a empresa ali. Todo ano vem. Todo ano tem, é difícil de não ter. Estava vendo nas redes sociais o pessoal colocando, né? Ah, sexta de Natal que eu ganhei da empresa desse ano. Aí sai com a mão. Aí sai com a bolsa. A minha sexta que eu ganhei esse ano. Aí fala, não tem nada na mão, né? Só café é coisa, hein? Não, mas ali no Faia não. Aqui, a gente vai sair. Essa aqui é a saída A, né? Vamos sair na B. Já faz parte da Assis Brasil aqui já. Ansiosa, amor, para descarregar aqui. Chegar em casa. Trocar as mudas de roupa e sair de viagem de novo. Trocar as roupas. Trocar as roupas, trocar a mala. Sabe que eu estava até arrumando as malas. A gente está largando a Freeway agora para pegar a Assis Brasil, né? Sim, sim, sim. Aí eu fico mais tranquila na hora de pegar, de usar a roupa e tal, de trocar, porque agora está indo para casa, né? Porque eu lembro que ano passado eu estava guiado para lavar a roupa. É, porque nós não morávamos aqui, né? É. A gente não morava ainda aqui ainda. A gente já ficava preocupado já, realmente, né? Assim, tipo, porque ali na empresa não tem, assim, um local, assim, para lavar, né? Porque lá, na verdade, assim, eu acho que quem ficava ali mesmo era só nós, né? Só eu, o Roque. O Roque ainda fica lá ainda, né? É. Então, não tem uma estrutura, assim, porque o carro não para lá, né? Então, no pátio ali fica pouco e quando para, fica mais dentro do caminhão, né? Mas é muito difícil o motorista parar ali. Aí, a gente chegava ali com roupa suja ali e tinha que esperar até sair de viagem de novo para poder lavar na estrada. Verdade. Encerrando o ano, a gente vai saindo. É. O ano que nós, esse ano, né, o ano de 2021, a gente está gravando 2021, mas tem alunos a gente está gravando, né? É. Essa aqui é a nova. É. Essa aqui foi que foi inaugurada recente. Essa é a que o pessoal não queria deixar o, o, como é que é o buraco, como é que é o... Luciano. 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 Junque. Eles não estavam querendo deixar ele inaugurar. aqui que ele botou uma placa aqui, falando que o governo estava impedindo um monte de emprego, né? Ele rasgou mesmo, aí que ele pegou um aviãozinho dele e quando ele fica zangado, ele pega o aviãozinho dele, puxa a faixa zona e o bicho é doido. Luciano ali é... O ano de 2021, a gente falando de roupa, gente, que era a mudança que a gente estava fazendo, né? De Viana para cá, foi no começo do ano. E eu passei, eu, a Julia e o Beto, nós moramos dois meses nessa gabine aqui. Foi, não foi? Foi, dois meses. Foi na época que nós estávamos fazendo a mudança, né? É, que aí foi, era o tempo de, no seu caso, você estava arrumando uma casa, né? Para alugar e a casa, a gente estava esperando a casa desocupar, né? Assim, a gente fala, nós passamos dois meses morando... Aqui ó, já virei para cá, para ir para o setor industrial, né? Dois meses para você que está aí, parece muito, né? Mas para nós são duas viagens. Eu não feche, vai e volta, vai e volta. É, duas viagens dá 20 dias, né? É, é. Dezoito dias. É, uma viagem, né? Uma viagem. Fecha o mês. São seis quilômetros. Não é, não é muito assim. É. Uma viagem e meia, fechou o mês. É. Uma viagem é assim ó, uma viagem, sai daqui do sul, vai nordeste e volta. Aí deu uma viagem. Sim. Aí quando a gente fala uma viagem e meia, é vai, volta e vai. Aham. Aí deu uma viagem e meia. Aí fechou o mês. Aí nós estava desse jeito, né? Um ano passado. Nômade. Um ano passado. É. Um ano passado. Aí por isso que tinha muita, o carro preocupado em vestir a roupa, né? Então, agora não. Agora eu senti a leveza nessa questão. Vai pra casa, né? Vai pra casa. Vai pra casa. Porque antes da Ceará. Ainda bem, né, Boqui? Ainda bem que logo na sequência, assim, foi... Logo que nós começou a morar dentro do caminhão, o Túlio abriu a lavanderia, né? É. A lavanderia lá no Túlio, lá de grátis, né? De grátis, sim. Pra quem abastece, né? Aham. Tem uns pontinhos no cartão lá, lava de graça lá. Passa os pontos. Por enquanto tá liberado. Tem uns pontos que não tá consumindo, por enquanto. Mas aí vai consumir os pontos, né? Mas aí foi a nossa salvação. Aí viajava, já viajava contando em passado no Túlio, já. Agora tá tranquilo às 7h15 da manhã. Agora tá bem tranquilo. Tá. E também, gente, a gente tava ali na rodovia, vocês viram aqui uma partezinha. Não sei se vocês olharam pro nosso lado. O lado ao contrário, né? Parece que tava evacuando o Porto Alegre. Final do ano é evacuação de Porto Alegre. Aí diminui muito, né? Com os pet-pack. Aí fome. Porque, né? Rapaz, esse é carro demais. Eu fico pensando onde é que cabe esse tanto de carro. Aí passando o ônibus de turismo, né? Vindo em direção a Porto Alegre. Os turistas vindo em direção a Porto Alegre. Aí eu fiquei imaginando assim. Olha que os turistas desceram assim no ponto e falam assim. Cadê o povo da cidade? O povo vem visitar, vem visitar a cidade e chega aqui e não tem ninguém. A Santa Catarina. Aí lá Santa Catarina. Vai pras praias lá, lota. As praias lá. As praias de Balneário Cambúrio. É, que o povo fala assim. Eita, praiona, praiona e tal. Parece que agora ela tá bonita, né? Diz que limparam lá, mas... Sentar é maluco. Esse aqui foi feito agora, já recente. As primeiras vezes que eu vim pra cá, eles estavam construindo. Aí pensa num transtorno que tava esse aqui. Aí agora dividiram as faixas certinhas. A gente tem um terminalzinho. Não tem jeito nessas capital velhas. Vocês tem as ruas... Dentro das ruas internas da coisa, só um buraco, né? É. Meu Deus me livre. Tá em Palmas não, gente? Esse capital velha tem coisa que eu já tô falando. Capital velha, né? Não, capital velha assim pode dizer, né? Véia de... Fala assim, antiga. E Palmas é nova, Palmas ela é recente, né? É a mais nova do Brasil. Mas logo que ela começar a se tornar velha, quando ela começar a ficar velha, vai tá do mesmo jeito. Que vai faltando manutenção, não consegue? Como é que vai fazer manutenção num negócio desse aqui? Como é que vai parar o trânsito pra poder... Aí o que que eles fazem? Só vai tampando o buraco. Navegantes... Direção navegantes. Aeroporto centro. Olha, eu pego aqui a do meio, porque essas beiradas aqui é sempre... Tá ali cheio de carro estacionado, aquela coerrada toda, né? E aqui como não tem nenhuma proibição de falando, de obrigatoriedade, nem nada... Então, eu tô atrapalhando o trânsito, a velocidade é a 60 por hora. E eu tô a 50. Então tudo certo, né? Não tô atrapalhando ninguém. Porque aqui, se eu pego aqui, ó... Se tem árvore, se tem carro parado, aí eu tenho que voltar pra esquerda. Aí é carreta desse tamanho que você ficar pra lá e pra cá em cima de pista, eu já pego logo... Olha lá, ó. Um ônibus ali, ó. Aí já ia ter que... Se jogar pro lado da esquerda aqui, ó. Aí se é um horário de movimento, igual a gente tá cheio de carro ali, ó. Aí ia ter que me jogar. Olha aqui, ó. Já vou me enganchar nesse ônibus bem aqui, ó. Porque ele já me encarga aqui atrás, né? A barana que vai virar aqui... Pois é, mas eu tenho que sair fora, né? Vira aqui, é? É, é. Vamos esperar aí. Aqui, ó. Vai estar parado lá, então. Aí a gente vira aqui, ó. Maravilha. Llob. Olha galera do PitBau. Como é que vai vir aqui ó. Pointificado... Bom, agora vamos fazer a entrada no Zafari, aqui é o CD tá galera, o Zafari é uma rede de supermercado enorme que tem aqui. Olha lá, vem com a gente do jeito que for, aí tem lá as docas, eu acho que a gente já filmou. Já, agora a gente vai parar a gravação aí, tá pessoal? Daqui a pouco a gente volta aí pra finalizar aí, beleza? Tá vibando. Olha, foi filmar, olha o vibrador. Olha o vibrador, olha o vibrador do Roberto. É o vibrador que eu mais gosto. Doca 136. Isso aqui parece o dos negócios, né Júlia, lá do Beck? McDonald's? McDonald's. Tu achava que era? Oh, vibrou rapaz, o lanche tá pronto. Olha, os malucos, ele não tem que voltar primeiro do que eu. É, o vibrador deles foi primeiro. O Alberto chegou primeiro. Mas temos ali né, a Azabranca ali encostadinha com sucesso ali. Aí vamos, já estão descarregando já. Graças a Deus deu tudo certo aí. Aí descarregando aqui, a gente vai lá pro outro lado, vamos pegar, vamos pegar as notas lá. Escanhou tudo e desceu pro barraco, né? Esse aqui é outro parceiro também, que ele veio de lá da Ouro Fino. Ele veio carregado com água também, tá ali aguardando. E aí a gente vai finalizar aqui. E eu mostro pra vocês ali, pra finalizar o vídeo aí, eu mostro pra vocês aí como é que foi. Beleza? No mais tá tudo certo aí, graças a Deus. Virada de ano em casa. Show de bola. Beleza rapaziada, então é isso aí. Graças a Deus deu certo ali a descarga. E tudo certinho. Última do ano finalizada com sucesso. Contratozinho encerrado aí, né? Então provavelmente aí o último vídeo do ano aí também, né mano? Quero agradecer a cada um de vocês aí que ficaram com a gente aí durante todo esse ano. Cada um que se preocupou com a gente aí durante todo esse ano. Peço a Deus que abençoe cada um de vocês. Tá? Que esse próximo ano aí venha cheio de bênçãos, cheio de realizações. Tá? Que vocês possam conquistar os seus sonhos aí. E deixe tudo que é de ruim, deixe pra trás. Deixe 2021. Comece 2022 com aquela positividade. Focada em Jesus Cristo ali, focada em Deus, que tudo vai dar certo. Tá bom? E muito obrigado a todos. Todos os seguidores. Todos, todos, todos aí que... Criança, adultos, velhinhos. Todos aqueles que acompanham o canal do Neto Brasil aí. Muito obrigado mesmo, tá? Quero agradecer em particular aí o meu amigo Guilherme, né? Que é o rapaz que toma de conta ali das redes sociais ali, né? Cuida ali da... Do... Do fã clube do Beto Brasil. Cuida lá do... Do grupo do... Do canal do Beto Brasil, né? Meu amigo Guilherme. E... Pelo presente que ele me enviou. Aí Guilherme, pensou que eu ia finalizar o ano e eu não ia abrir, né, velho? Gente, olha, eu faço aniversário dia 10 de setembro, né? Dia 10 de setembro foi quando ele mandou esse presente pra mim, dia 10 de setembro. Nós estamos 31 de dezembro. Então, ó, presentão aí dois, ó. Esse aqui é duro. Esse aqui é duro. Esse aqui é mole. Esse aqui eu imagino mais ou menos o que é. Esse aqui parece um espelho, ó. Parece um espelho, ou é um espelho ou é um quadro, ó. É tipo um formato de um quadro. É um espelho ou é um quadro? Um espelho não é, né? Será que ele quis dizer se mandar um espelho pra mim, amor? Pra você olhar o tanto que meu amigo Beto é bonito. Não, aí ia ficar estranho, né? Ó que legal, ó. Eu achei legal. Aham. Ele mandou uma cartinha igual aquele pessoal do marketing. É, o pessoal do marketing. Ah, Guilherme é marcateiro. É, pensa o que, rapaz? Minha produção é pesada, rapaz. Guilherme ali é o... É o quê? Que é um bom proveito dessa mera e ilustre... Ah, aqui já tá falando, ó. Ah, isso aqui é pegadinha, velho. Isso aqui é pegadinha, velho. Cadê? Cadê? Abre aí. Tu já sabe o quê? Não, ele deixou aqui, ó. Faça... Faça um bom proveito dessa mera e ilustre toalha. Mas... Isso é pegadinha, velho. Você tá de sacanagem comigo. Mô, mas se a gente soubesse... Não. É que ele passou a viagem todo dia, desde lá de Feira de Santos. Se eu soubesse, cara. Essa viagem agora que eu vim, que eu tava só com a toalha e quando a minha esposa veio... Eu também sem toalha. Ela tá usando... Tá bem sem toalha. Não, não só a toalha seca. Dei toalha e a gente tira. É. A gente sem toalha, cara. Não, você tá brincando, velho. Mas vem, tem a pegadinha. Vem aí. Ó, aqui a cartinha aqui, ó. Para os mais íntimos e famó... E famó... Como é que é? Para os mais íntimos. O famoso Betão. Feliz aniversário, meu amigo e irmão Beto. Que nessa nova fase de sua vida, você seja mais iluminado pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E que todas as bênçãos provisos do céu estejam sobre a sua vida e das pessoas que o rodeiam e lhe querem bem e amam você. Todas as vezes que você esteve aqui na nossa cidade, em especial na nossa casa... Ah, tá. Na nossa casa. Isso aqui é uma coisa. E também em nome do nosso fã-clube do CBB. Receba esse presente que lhe é dado com todo carinho, amor, consideração e admiração pela sua pessoa. O nosso muito obrigado por sua existência, amizade e pelas boas risadas que nos foram arrancadas com suas piadas. e histórias. Que piada, cara. Eu falo sério, mas vocês pensam que eu fico fazendo piada. Eu tô falando sério, meu amigo. Deus os abençoe imensamente e para sua meditação, Provérbios 16, versículo 1 e 3. Salmos 126, versículo 1 e 3. Depois eu vou ler, viu? Que o dia de hoje seja o início de um ano de vitória em sua vida. Que a prosperidade venha ao seu encontro e que você nunca esqueça a pessoa especial que você é. Feliz aniversário, meu amigo. Um abraço fraterno e apertado aqui da nossa família para você, Beto Brasil. Deus lhe abençoe. Não se esqueça de tomar banho, por favor. KKKK. Isso aqui foi uma carta do dia do meu aniversário, tá, galera? Do dia 10 de setembro, tá? Tá aqui, ó, Guilherme. Esse rapaz aqui bonitão, ó. Sorridente, tá vendo? Lá de limoeiro, ó. Esse aqui que é o cara que administra ali o fã clube, o grupo lá do WhatsApp, tá, gente? Um abraço para a Saman. Não sou eu, tá? Muita gente pensa que sou eu, mas não sou eu que fico lá naquele grupo do WhatsApp ali. Eu estou no grupo, mas quem administra não sou eu. E o Instagram lá, o fã clube. Bom, bora abrir. Não, vou abrir. Esse aqui é pegadinha. Eu vou abrir esse aqui para esse espelho aqui primeiro. Esse aqui deve ser um espelho. Rasgar, né? Rasgar, né? Que é um presente bom. Ó, que massa, cara. Deixa eu ver. Ó, que legal, velho. Ah, ele fez o... Olha o preço aqui. 20 reais. Ah, não. Estou brincando. Não é preço, não. Ah, é o padrão, né? Que massa, cara. Ó. Aqui, ó. Deixar lá na sala de casa, ó. Bate. É. Aí, ó. Que massa, cara. Legal. Se não esquecer do Guilherme, amor. É. E a vinheta lá atrás. Ainda tem um vinheta lá atrás ainda. Tava barbudão ainda. É, barbudão. Tô sem barbudão. Novidade. 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 Agora vamos ver. Guilherme, ó. Agora é o seguinte, cara. Se isso aqui for pegadinha, velho. Vai ver, viu, mano? Eu sei o que você tá querendo dizer com isso aqui, viu? Eu sei o que você tá querendo dizer com isso aqui, velho. Isso é sacana, velho. Isso é sacana. Ó. Uma toalha, velho. Olha só. Ah, velho. Fala sério, velho. E branca. Você manda logo uma branca pra gente, velho. Agora... 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 Agora sacaneou, viu? Peraí, peraí. Deixa mais presente. Deixa mais presente. Você vai mandar uma toalha com toalha seca ainda na cor branca ainda. É piada isso aqui. Tá vendo? Você que é piadista, cara. Você que conta as melhores piadas, ó. Peraí, galera. A toalha branca. Eu sei o que você quis dizer com isso aqui, viu? Rapaz, você te cria, rapaz. Não acredito. Eu amo toalheira tudo isso. Eu não acredito que você fez isso comigo, não, Guilherme. Assim, ao vivo aqui ainda, velho. Sempre fez eu passar por isso. Esse presente é pra mim, por causa que eu gosto de toalha. Então, gente, ó. Muito obrigado aí, ó. Tá vendo? O bicho é fanfarrão, ó. Esse Guilherme é fanfarrão. Obrigado, tá, cara? Pô, da hora, mano. Vamos fazer... Não sei, né, cara? Vai ficar uma boa decoração aqui no caminhão. Vai... Não, me dá. É minha. Vai guardar aí. É minha. Tá bom. Gostei dessa aqui também, cara. Top, ó. Deixar na... Gente, essa toalha agora é minha. Agora é minha. Da hora. Tá bom, gente? Um abraço pra mãe dele, pro pai, né? Pra irmã que a gente conheceu. Pra irmã e pro irmão lá, tá? Nossa. Um abraço. Pra menina também. Nossa, eu esqueci o nome dela, cara. Tá trabalhando? É. Eu esqueci. Perdão, irmã. Deus abençoe. Você sabe que a glória, a glória e a honra é do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Muito obrigado, família. Muito obrigado, família CBB. Tabe? Que esse ano, apesar de eu ter postado tão poucos vídeos aí, mas pra mim foi um ano maravilhoso junto de vocês aí. Eu vi a força que vocês têm aí, né? Tá perguntando, tá incentivando a gente a gravar mais vídeos, tá? Que Deus abençoe. Muito obrigado. E aí um feliz ano novo pra vocês. 2022 próspero, cheio de sonhos e realizações pra vocês. E nós pro lado de cá. Família CBB aqui, tá? Eu, minha esposa, minha filha aqui. Vamos pra casa agora. E vamos lá. Curtindo essa virada de ano aí. Nós vamos pra igreja. Vamos fazer nossa programação ali. E dia primeiro, dia dois aí já... Talvez nós já estamos embarcando de novo aí. Beleza, galera? Qualquer novidade a gente mostra aí. E vamos começar 2022 aí com o pé direito aí, se Deus quiser. Valeu? Beleza, rapaziada? Devagarzinho, vá garote. Pra não entornar a água do garote, nem queimar junto do cabeçote. Aquele abraço com cabo de aço. Pê de mão pra ligar de pressão e... Tudo de bom, galera? Tudo de bom. Tudo de bom. Liga o carro. Gente, ele é toalha seca. Sacanagem. Uh! De rumo a 2022. Em busca de 2022. Vamos lá. Brindos e Beto Brasil. Família CBB.